Fala meus amigos, beleza? Eu sou o Bessensui. E hoje nós estamos aqui com uma novidade, o Walking Dead. É gente, vamos tentar ver como é que sai aqui, não sei se sai aqui um pouquinho com o Walking Dead. Vou fazer um pequeno ajuste aqui, senão vai ficar legal. Beleza, não é isso que eu queria não, peraí. Ajustes, controles, durabilidade. É, está bem sensível, está bom. A trilha está ligada, vamos lá então. Vamos ver aqui um pouquinho do Walking Dead. Então se vocês gostar aí, se esquece de se inscrever no canal, tá? E deixar nos comentários também o que achou do jogo, beleza? Vamos lá? Fazer aqui um novo gameplay. Esse aqui é o padrão. Episódio 1, um novo dia. Vamos lá. Vamos lá. Essa série de jogos se adapta às escolhas que você faz. A história conta de acordo com as suas escolhas. É. Episódio 1, um novo dia. Episódio 1, um novo dia. Episódio 1, um novo dia. Por que você não fez isso? Por que você diz isso? Eu tenho levado um monte de rapazes para essa prisão. Deus sabe quantos. Normalmente, até agora, eu não fiz isso. Não por mim. Porque os rapazes em sua posição já disseram o suficiente. Veja o que parece que é a 1091B. Deve ser pagado 386-35. Todos os carros são pedidos. Veja o número 91B na área. Eu segui seu casamento um pouco. Você sendo um cara de maconha e tudo. Você é um cara de maconha, então? Sim. Chegou para Atlanta para ser um policial de cidade nos anos 70. Eu sempre queria trabalhar um casamento de casamento. Como aquele casamento de senador que você tinha se misturado em. Com todo o respeito. Uma verdadeira maldade, isso é. Sim. Ainda não. A toda a família era regulars em sua drogas em seu povo. No sul. Ainda lá? Ainda há. Muito bem. E aí. Você já advisa o pessoal da medicina de medicina. O pessoal da medicina de medicina de medicina. O pessoal da medicina de medicina. Muito intenso. É, ele está com muito mal na estrada. Eu tenho um pai no UGA. Você ensina lá muito? Você conhece a sua esposa em Athens? Você quer saber como eu vejo? Claro. Não importa, pode ser que você se casou a outra mulher. Eu não vou comentar nada. Você vai ter medo na estrada, gente. Ainda um pouco. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, 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 ah o 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 what did you say your name was it's Lee nice to meet you Lee I'm Herschel Green how'd this happen car accident that so where are you headed before the car accident I was getting out of Atlanta the news has stayed yeah well that's a mistake we hit a guy one of those things you've been hearing about on the road who are you with the girl I was with a police officer he was giving me a ride awful nice of him I'm an awful nice guy house is full up with mine we got another displaced family of three sleeping in the barn you and your daughter are welcome to rest there when we're done here I didn't get your name darling Clem Clementine can't imagine what you've been through Clementine I'm looking after until we find our parents hey dad so I'm thinking first thing tomorrow we got to reinforce the fence around the farm that doesn't seem necessary I don't know what you saw on TV or heard on the radio but there's some serious shit hitting the fan I don't think anyone knows how big it is yet your son's right you're gonna want to fortify this place stuff like that doesn't happen around here Sean dad I'm serious Lee come on tell him what you saw out there man I saw a cop come back from the dead well do what you think you should we got plenty of chores as it is Lee and those folks in the barn can help out in the morning we got to do it really I already said okay well I'm all done here it should start to feel better tomorrow thanks if your leg gets hot or the swelling doesn't go down you're probably dealing with an infection what do we do then we'll probably just have to shoot you we'll clean it redress it and you'll be fine okay that'd be preferable there's blankets and such in the barn we'll be seeing you bright and early come tomorrow which way you think you're headed towards Macon I suppose all right then it smells like manure manure? like when a horse plops? just like that I missed my mom and dad I bet Clem how far is Savannah? pretty far oh okay I love you baby haha hahaha ahhhh ahhhh o ahhhh ahhh 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 have a ahhh no get out I'm itchy well you slept in a barn little lady lucky you don't have spiders in your hair but I bet your daddy scared them all away huh I'm ahhh not our dad ladies lee I'm Kenny Pai, nós estamos no ofensos! Há um traqueiro e tudo isso! Nós melhoramos ir, ou não vamos ouvir o fim. Esse é meu garoto, Ken Jr. Eles chamam ele Duck, mas... Por que os pais chamam seus filhos Duck? Nós estamos de Fort Lauderdale. Nós estávamos no caminho de volta antes que as coisas se tornou bananeiras. A palavra é que você está no caminho para Macon. Minha família está lá. Bem, Macon está no caminho, e, pessoalmente, eu agradeço a companhia de um cara que pode... ...não um pouco de cabeça se tem que fazer. Certo, nós vamos seguir. É um plano, então. Cô, Duck, esse é Lee. E, uh, o que é a garota? Clementine. Clementine. Ah, é um nome muito bonito. Obrigado. Bem, devemos chegar ao trabalho. Nós já vimos o que essas coisas podem fazer lá fora, então o mais rápido que a gente vai chegar, o melhor. Eu quero construir uma fonte. Sim? Bem, eu preciso um bom foreman. Você pode ir no tráqueiro e me grita quando eu tomar um desfileiro. No tráqueiro? Legal! O Duck e eu irem para ela. Ele vai fazer os muros, na verdade, né? Eu posso manter um olho na sua pequena garota aqui na porta. Nós podemos visitar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês dois realmente se veem relaxados. Eu acho que estamos bem. Clementine estava me dizendo sobre a primeira grade. Oh, uh, como é isso? É fácil. Bem, sim. Você está bem? Bem, é muito bem. É quase que nós não vemos as pessoas com os outros por três dias. É tão bom aqui, não? Então, o que você faz quando os corpos não estão caminhando? Eu sou um veterinário, em Fort Lauderdale. Como Herschel aqui, mas com os dogs e catos, e não com os homens. O que você faz isso, Lee? Eu costumava na Universidade de Georgia. Nós precisamos esperar que nós possamos voltar para o trabalho em breve, Lee. Voltar para o normal. Não pode ficar assim. Ah, sim. É meu erro. Nós todos estaríamos em breve. Como você conseguiu entrar na cidade? Está comstando muito bem. Então, você está conversando totalmente. Agora está passando muito. Mas eu sei que ele está começando com outras coisas. Só... Só... Está bem, está bem. É tudo bem. Você não tem que falar mais. Eu quero ir para casa amanhã. Mas mesmo então eu não consigo levar de coisas que nós... O que o cuidado, que o Doc, passou lá. Não quer voltar para a hora que você sabia sobre tudo isso? Às vezes você não sabe? O que você acha que a mente é? As famílias, barbecues e cerveja com amigos bons amigos. Todas essas coisas. Essas são as coisas que vivemos para, certo? Com as coisas, o que é o ponto? Vamos voltar em um pouco. Ok, Lee. Vamos lá. Vamos lá. Uh... Hey, there. Uh... Kenny? Need alguma ajuda? Não, acho que eu tenho. Você precisa alguma ajuda? O que você quer? Eu quero cuidar da garota pequena. Você sabe o que você está fazendo? Você tem filhos de sua própria? Não, não. Não filhos. Eu gostaria então. Você sabe. Como seu filho está fazendo? Bom, eu acho. Cache tem uma irmã em Memphis. Nós voltamos de volta para visitá-la. Nós estávamos em uma estaciona de gas, e algum cara pegou o meu garoto. Eu pensei que ele estava me enganando. Eu estava com o garoto em cerca de dois segundos, e... Oh, meu Deus. Ficou sorte que eu estava lá. Nós vimos um monte de corpos antes de acertar o Herschel. Mas... Nós somos uma família difícil, Lee. Não tem nada que nos faça. É verdade. Vamos ver o seu filho. Qual o plano dele? Então, qual o plano de sua família? Vamos voltar para o lado de Lauderdale e deixe essa messa ser fechada. O governo começa a enviar shots, e a Guarda Nacional vai fazer o seu negócio. Mas, na verdade, a chance de tudo ficar muito ruim, nós poderíamos... Descubar na minha voa, eu acho. Você tem um voa? Eu sou um pesquisador de pesquisa. Caçando mackerel, dolphins... O que é que está batendo e pagando. Cache não seria louco sobre isso, mas a voa não é tão ruim. Tchau. Tchau. É verdade. É verdade. Parece que um... Armar um barco seria legal, né? Jogar a longa infecção, né? Vamos para trás da casa. Aqui tem um trator. Certo. Você sabe como dirigir? Claro que não. Eu posso te dar uma crítica sobre a U.S. farmbêla. Eu estou bem. Como você está fazendo, Doc? Bem. Eu vou dirigir o trator. Eu sou o trator. Lista com a sua mão, Sean. O que é isso, cara? Vamos ver o que nós fazemos aqui. Ah, tem aqui. Espera aí só. Sean está ainda trabalhando na caixa. Ei, Lee. Precisa de ajuda? Precisa de uma mão? Isso seria ótimo. Se você puder cortar esses dois dois para o lado, isso vai segurar as coisas. Essa caixa é muito baixa, gente. Essa caixa não vai segurar nenhum zumbi, não? Meu pai não sabe quanto ruim é. Não, ele não sabe. Eu vi um cara em Atlanta matar um filho. Um garoto. Ele apenas tirou ele na frente. O garoto foi um dos jogadores? Eu não sei. Ele estava atacando o garoto ou pedindo ajuda. Ele nem hesita. Ele apenas virou, colocou a barra da arma em direção dos garotos, e pegou o trator. Você não vê coisas assim. Isso não é como nos filmes. Eles não caem como você pensou. Você deve fazer isso? Do o que? Kill. Você ainda tem uma de uma? Oh. Ah... Bastardos. Uma boa garota de cabeça. Eu não poderia fazer isso. Eu não sei o que foi que eu disse, gente. Eu cliquei lá... Eu ia clicar no primeiro e mudar para o segundo. Mas... Eu não sei o que foi que eu disse. Eu nem sei o que foi que ele falou. Uma coisa sobre a ex e a esposa dele. E Sean... Obrigado pela carona. Obrigado pela carona. Não tem problema, Lee. Eu não posso deixar você por trás. De qualquer forma, quando você vê meu pai aqui, ele vai precisar de ajuda na barra. Vamos dar o pai dele agora. Beleza, vamos lá. Gente, ele está aqui perto, hein? Vamos lá. Como você saiu do Atlânta? Eu tive um carro e depois estava em uma rua. Eu passei até que o garoto encontrei. Bem... Você não é pior para onde? Essa farm é uma boa placa de terra. Se você me disse 20 anos atrás, eu ainda estaria fazendo isso, eu diria que você era cheio de mal. Nunca foi o plano, ter um lugar assim. Foi na família, e eu acho que foi eu. A família é importante. É tudo que importa. Você concorda com isso? Foi criado, sim. Onde está a família agora? Mães? 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 Não. 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 Eu acho que ela está em Virginia, talvez. Tô com isso. Você tem uma mulher que cuidem todo. Mas agora você tem uma espécie de cuidar dessa garota. É Clemente, é isso? Você só tivesse comprovado nela? Sim. Eu estava procurando a ajuda na casa dela. Hum. Eu posso te dar uma espécie de apoio? É. Não sei quem você é ou o que você fez. Dizemos que as coisas não ficam melhoras em volta das cidades, ou elas ficam pioras antes que elas fazem. Você vai ter que depender pela honestidade dos estrangeiros se você vai fazer isso. E se essas pessoas se perguntarem a você, você vai estar em problemas. Mas pelo menos você tem o sentido comum de ouvir um homem que te dê um advogado. Go! I'll get my gun! Ah, não! Ah! 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 Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Eu tenho você. Agora, não, não! Deixa esse tráqueiro de me! PLEASE, PLEASE! Awww! Awww! Owww! 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 Awww! Awww! I need to put some assault on! A médica fez. Get out. Get the fuck out of here! I'm sorry. Sorry? Your son is alive. You don't get to be sorry. And you, you didn't even try to help. I was worried about the boy. Look at him. But you weren't worried about that. Please, just go. Get out and never come back. I'm going to go. I can save the two. I can save one of them. You've got that ride to Macon if you want it. Well, this is as far as we're going. Then it's far enough. Where are we now? Nothing? Look! There's a guy there. Hey there. You friendly? Trucks run out of gas. Fuck! We're trapped! Help! No! Help! No! 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 We can't take risks like this. And we can't just let people die, either. When I say that door stays shut no matter what, I fucking mean it. We don't know who these people are. They could be dangerous. Worse. Worse? They could have let them right to us. Where the hell is your humanity? They would have died out there. We have kids with us. I see one little girl. What is it? I... I have to pee. I'd go out there again in a second. Then just go! They've got kids, Lily. Those things outside don't care. Maybe you should go join them then. You'll have something in common. God damn it, Lily. You have to control these people. Carly and Glenn just ran out there. She's not wrong. They took a risk. Yes, we did. And we appreciate it. Now let's settle down. Holy shit. You son of a bitch. One of them is bitten. He wasn't bitten. Hell, he wasn't. We have to end this now. Over my dead body, we'll dig one hole. No. I'm cleaning him up. There's no bite. He's fine. Don't you fucking people get it? We've already seen this happen. We let someone with a bite stay in, and we all end up bitten. Shut up. We've got to throw him out, or smash his head in. Kenny, stop him! Lee, what do we do about this guy? Dad, it's just a boy. It's... Lily, I'll handle it. We reason with him. With the bloody end of an axe handle, maybe. Nobody threatens my boy. Everyone chill the fuck out. Nobody's doing anything. Shut up, Lily. And you, shut the fuck up. They will find us, and they will get in here. And none of this will fucking matter. But right now, we're about to be trapped in here with one of those things. What the hell are you talking about? He's bitten! That's how you turn! He's not bitten. Please stop this. It's upsetting him. Ooh, I'm upsetting him. Upsetting is getting eaten alive. Dad, we get it. It's a big deal. Sit down. That's it. You're gonna whoop me? You in what homo parade? This one. That's good. Little boy! Before you eat your mommy, you can watch your dad get his nose broken. I'm gonna kill him, cat. Just worry about duck. Lee! Yeah? There's someone in there. It's just locked. Key's behind the counter. Probably. Hey, I'm not the bad guy here. I'm just looking out for my daughter. No, you're just the guy arguing for killing a kid. He's covered in muck. She'll find the bite. Watch! She won't. And if she does, the first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then, when she's dead, he'll probably pounce on your little girl. She'll turn fast. Then, there'll be three. Then we deal with it then. But right now, we're just freaking everybody out. Then get ready to deal with it, because that boy is bitten. It's not gonna happen. It is. And we're tossing him out now. Knock this guy out. Happily. Jesus. Oh, man. Get away from her, you son of a bitch. Pull me. 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 You're OK? Oofa. Just great, thanks. Uh, guys? Everybody down! Stay quiet! They're gonna get in! Shut up! Is that the willow too? I don't know. Thank God for whatever it is. We almost died because of this bitch and the Ritchie trigger finger. That was stupid. That was... Dad! What's wrong with it? It's his heart. My pills. Um, nitroglycerin pills? Yes, we're out. We've been trying to get into the pharmacy since we got here. Please try to get in there. Behind the counter where the pills are. We'll get in there somehow. Thank you so much. We need nitroglycerin pills. Please get in there. I'll keep an eye on my dad. Everyone else should get comfy and look for anything useful. We could be in here a while. I'm starting to think this drugstore isn't a permanent solution. You're right. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible so we can all get out of downtown Macon. Fast. Agreed. Then I'll head out and get gas. There's a motel not too far from here. Out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it and then loop back siphoning what I can. Damn, that'd be great. Well, it's got to get done. Plus, I'm quick and I know Macon. Boku. Born and raised. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in a tight spot. Hopefully, you won't need it. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you, what's your name? It's Lily. My dad's Larry. Keep a good eye on him. These boys will work on getting you your medicine. That's right. And you, you keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot. And I'd like to keep it that way. You got it, boss. Now get him those pills. This guy's gonna do like a shit. Oh, guys, we saved him here. So we'll stay here for a while, okay? We saved him. So, we'll continue from the next video, okay? I hope you liked it. If you liked it, don't forget to leave your like. Subscribe to the channel, okay? And we'll see you next time. Thank you. And until the next time. See you next time.